Eu gostaria nesse momento de convidá-los a estar de pé, para nós podermos então ler a palavra de Deus. Eu quero ler um versículo da Bíblia e falar sobre um assunto de extrema importância. Meus irmãos, a presença de Deus, ela faz toda a diferença nas nossas vidas. Quem sou eu, quem é você, quem somos nós sem a presença de Deus. Nós não podemos fazer nada, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. E o versículo que quero ler com os irmãos está em Mateus capítulo 9, aliás Mateus capítulo de número 28, versículo 20. O texto diz assim, o texto diz assim. Somente a parte B do versículo, finalzinho do versículo 20. E eis que estou convosco sempre, todos os dias, até o fim do mundo. Amém. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero te pedir uma benção, um milagre. A sua presença nos é garantida nesta noite. O Senhor disse em sua palavra que aonde estiver, dois ou três reunidos em meu nome, eu ali estaria no meio deles. Assim o Senhor disse, é assim que nós acreditamos, é assim que nós te servimos. Com essa expectativa diária de que o Senhor não nos deixou, de que o Senhor não nos abandonou. De que o Senhor está conosco nos momentos de luta, nos momentos de fraqueza, nos momentos de perseguição, no momento de dor, no momento, enfim, das mais variadas dificuldades que a vida nos apresenta. O Senhor está conosco e por isso nós estamos alegres e somos mais do que vencedores. Fica conosco sempre Senhor, é a minha oração. Eu quero destacar aqui duas cenas bíblicas que ocorreram e que quando leio esses versículos, essa passagem, eu me emociono. Porque eu experimentei a presença de Deus um dia. Assim como você, você está aqui porque um dia a presença de Deus se manifestou na sua vida. E se manifestou de uma forma extraordinária. De uma maneira gloriosa. E a presença de Deus, ela promoveu na sua vida a libertação. A presença de Deus na sua vida, ela promoveu cura. A presença de Deus, quando se manifestou na sua vida, com certeza, ela tirou a tristeza que existia no seu coração e colocou alegria. Quantos estão alegres aqui nesse momento? Dá um glória a Deus aí. Você está alegre? Pois é, a presença de Deus é que proporciona alegria para todos nós. Nada mais nos alegra do que a presença de Deus. Algumas coisas até podem nos alegrar, mas essas coisas nos alegram por um momento, por um curto período de tempo. Logo, essa alegria que o mundo nos contempla, a gente se decepciona com ela. A gente chega a dizer, não era isso que eu queria. Nossa, eu pensei que o meu problema tinha sido resolvido. Eu pensei que o meu problema tinha sido solucionado, mas não, não está solucionado. Então, a presença de Deus é que resolve tudo. A presença de Deus é que realmente traz para nós recompensas eternas. Um dia, um homem chegou para Jesus, bem já no final da vida de Jesus na terra, Jesus crucificado. Ele ouviu uma frase linda, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Era um ladrão. Jesus foi crucificado e dois ladrões, um do lado esquerdo e o outro do lado direito. Com certeza, aquele homem que falou essa palavra, ele tinha, assim, escutado muitos conselhos do seu pai, da sua mãe. Ele tinha, com certeza, ouvido, inclusive, pedidos, apelos de seus amigos, de pessoas bem próximas a ele. Mas ele não dava ouvido, ele não quis saber. E ele se embrenhou pelo mundo do crime, pelo mundo das drogas, pelo mundo da violência. Por um tempo, o que ele fazia, trazia-lhe uma certa, vamos dizer assim, alegria. Ou um certo prazer de ser conhecido como um homem mau, como um homem violento. De ser conhecido, né, como uma pessoa temida. Todos tinham medo dele. Aonde ele chegava, né, estava garantida a ruaça. Estava garantida a bagunça. E ele gostava daquilo. Com certeza, por ele agir dessa forma, a sua mãe se entristecia. Qual mãe ou qual pai, né, que quando vê o seu filho ou sua filha, com algumas companhias ruins, com algumas companhias erradas, não se entristece. O pai e a mãe não criam um filho pra ele se envolver com drogas. Não criam um filho ou uma filha pra ela se envolver com o crime. Não criam um filho ou uma filha pra se envolver com coisas erradas. E quando um filho ou uma filha surpreende seu pai e a sua mãe, de uma forma negativa, o seu pai e a sua mãe entristecem. O seu pai e sua mãe angustiam. O pai e a mãe não ficam quietos. Simplesmente não cruzam os braços. O que eles fazem? Procurem o filho ou a filha para lhe dar bons conselhos. Tipo, sai dessa vida. O que você está fazendo não está certo. Olha, eu escuto dizer sempre, por pessoas, quando eu vou pro trabalho, quando eu vou no mercado, dizer que você roubou o celular. Que você provocou uma situação crítica, de briga, de discussão. Você promoveu o quebradeira na escola. Então, meu filho, muda de vida. Não faça isso. Quando o filho e a filha obedecem, a alegria volta pro coração do pai e da mãe. O pai e a mãe, então, ficam cientes de que o esforço que ela fez de aconselhar, de orar, de interceder, foi suficiente, deu certo. E a vida continua. E quando não acontece isso? O filho continua teimando e a filha da mesma forma. É o que aconteceu com esse rapaz aqui da história da Bíblia. Muitas pessoas chegaram até ele para lhe aconselhar. Olha, não anda com fulano. Ele é conhecido como marginal. Ele é conhecido como traficante. Como homem violento. Ele é homem criminoso. Já matou. Já foi preso. Então, ela, essa pessoa não é uma boa companhia pra você. Mas, às vezes, quantas vezes, aquele homem, né, na sua adolescência, deu com os ombros. E daí, mãe? Deixa eu quieto. Quero curtir minha vida. Deixa eu em paz. Não é assim que acontece hoje em dia? Quando o filho é rebelde. Quando o filho é temoso. Quando o filho não quer obedecer o conselho dos pais. Não quer ouvir o conselho da mãe. Não quer ouvir o conselho do avô, do avô, da avó. Ou de parentes. E até mesmo de amigos. Porque a vida nos oferece a oportunidade de conhecermos e termos bons amigos. E os bons amigos nos dão conselhos bons. E quando nós acatamos esses bons conselhos, com certeza, a gente tem a oportunidade de consertar aonde erramos. de refazer e fazer o caminho de volta. Mas aquele rapaz não quis conselho de amigos. Ele não quis ouvir sua mãe e seu pai. E se embranhou no mundo do crime. Teve um dia que ele saiu de casa e não voltou mais. Ele ficou por lá, vagueando, junto com as más companhias. E as notícias chegavam até seu pai e sua mãe, com certeza. Ah, teve um assalto. Ah, teve uma briga. E seu filho estava lá. Fulano viu. E com certeza aquela mãe e aquele pai chorou muito. Eu estou aqui tentando trazer essa história para a nossa vida diária. Porque é exatamente isso que acontece nos nossos dias. Então, conselho de mãe não resolveu. Conselho de pai não resolveu. Conselho de bons amigos não resolveu. Nenhum investimento que fez em prol de resgatar aquele rapaz não foi suficiente. Não é assim que acontece? Todos os nossos esforços, às vezes, é bom. Quando nós queremos resolver uma situação. Quando nós queremos resolver um problema. Quando nós queremos trazer ordem. Quando nós queremos trazer paz aonde há guerra, aonde há conflito. E aí a gente fica frustrado. Já que a minha palavra não adianta. Já que o meu esforço não adianta. Então, o jeito é deixar para lá. E é o que muitos pais estão fazendo com filhos rebeldes. Deixa para lá. Deixa que o mundo cuida. Deixa que a vida lhe traga lições. E eu tenho certeza que um dia ele vai reconhecer e se lembrar que eu tenho um bom conselho. Mas, às vezes, ele não tem nem tempo. A nossa sociedade está mostrando aí o índice alarmante de homicídios. Por conta de situações de violência. De criminalidade. Quantas mães, às vezes, recebem o telefonema de madrugada. Olha, aconteceu uma tragédia. Seu filho está aqui. Ou sua filha está aqui. E aí quando o pai e a mãe chegam. Se deparam com o corpo que jaz ali no chão. Porque a sua vida foi ceifada. E aí o que resta para aquela mãe, para aquele pai? Lamentar, chorar. Então não foi diferente com o pai e a mãe. Desse marginal, desse ladrão. Que a Bíblia conta a história dele. Eu tenho certeza que chegou o momento. Em que ele se lembrou dos conselhos que sua mãe lhe deu. Que seu pai lhe deu. Teve um momento que ele refletiu. Ele teve tempo para refletir. Quando seu amigo insistiu com ele. Para ele, então, viver diferente. Sair daquela vida errada que ele estava vivendo. E qual foi esse momento? Foi o momento mais difícil. Porque a justiça perseguiu eles. E o prendeu. É, foi preso. E lá na cadeia, lá na prisão. Sabendo que o que esperava agora ele era a morte. Porque sair a sentença. Todo malfeitor deve morrer. E morrer crucificado fora da cidade. Então nós vamos aguardar o dia em que vamos crucificar um homem que nós consideramos um dos maiores baderneiros que já surgiu na história de Israel. E no dia em que crucificarmos ele, vocês dois também serão crucificados. E chegou o dia. E crucificaram Jesus. E ao lado direito, um ladrão. E do lado esquerdo, outro ladrão. Um, quando viu quem estava no meio, era Jesus. Começou a dizer, uai, você é aqui? Eu ouvi falar tanto de você. Você não é aquele que curou o cego? Você não é aquele que purificou leprosos? Não foi você que multiplicou pães e peixes? Não foi você que andou sobre as águas do mar? Nossa, quantas histórias eu ouvi falar de você. Eu, na verdade, nunca te segui. Mas eu já te vi de longe. E agora você está aqui. O que você faz aqui? Faz o seguinte. Desce dessa cruz e tira-nos daqui. Já que você é forte. Já que você é famoso. Já que você é poderoso. E ele falou isso para Jesus, pastor Marcos. E aquele outro ladrão. Com certeza. Naquele momento de dor. Ele lembrou da sua mãe, do seu pai, dos seus amigos. Das pessoas que o queria fora daquela vida. Daquele tipo de conduta. E aí, então, ele refletiu. Poxa. Já que eu estou aqui. E esse homem que diz ser filho de Deus está aqui também. Não custa nada. Não custa nada. Eu lhe pedi algo. Mestre. Lembra de mim quando entrares no teu reino. E Jesus, então, olhou para ele e disse, hoje estarás comigo no paraíso. Agora, o que que levou aquele bandido, aquele marginal, aquele desobediente de conselho de pai, de mãe. Aquele cara que nunca deu moral para ninguém. E ele cuidava da vida dele do jeito que ele queria cuidar. Ele viveu a vida dele do jeito que ele queria viver. O que que levou aquele homem a dizer essas palavras. A presença de Deus. Irmão, quando a presença de Deus manifesta. Essa presença gloriosa, ela quebranta corações. O homem pode ser rústico. Ele pode ser duro. Ele pode ser violento. Ele pode ser quem for. Mas quando a presença de Deus o envolve. Ele muda de pensamento. Ele muda de ideia. Foi o que aconteceu com aquele ladrão. A presença de Deus. Ele nunca tinha chegado perto de Jesus. Ele só escutava e só ouvia acerca de Jesus. Do que Jesus fazia. Mas de longe. E o que o conselho da mãe e o conselho do pai. O que o esforço dos amigos não conseguiu fazer. Naquele momento, pelo fato deles estarem bem perto de Jesus. Ele sentiu a presença de Deus. E disse assim, cara. É a minha última chance. É a minha última oportunidade. Eu estou sentindo uma coisa aqui dentro de mim. Eu estou sentindo um remorso. Eu estou sentindo uma vontade de mudar. Eu sei que não dá tempo mais de eu ir ver minha mãe nem meu pai. Mas eu não gostaria de partir desse mundo. Assim como eu estou. Eu preciso de algo. A presença de Deus, ela converte corações. Ela esclarece fatos da eternidade. Que às vezes o homem sem Deus. Que vive perubulando pelas ruas da cidade. Matando, roubando. Usando toda sorte de drogas. E sendo violento. A presença de Deus quando envolve uma pessoa assim. Sabe o que acontece? Quebrantamento. Arrependimento. Regeneração. Mudança de comportamento. Mudança de vida. Você sabe o que nós precisamos, irmãos? É sentir mais a presença de Deus. Porque ao passar dos dias e anos que nós servimos a Deus. Sabe o que acontece conosco? Nós ficamos assim um pouco, sabe? Insensível. Nós tentamos resolver nossos problemas a nossa maneira. Nós concebemos ideias. Nós concebemos ideias. Nós concebemos pensamentos. E nos estribamos na nossa capacidade. Na nossa autossuficiência. E tentamos fazer do nosso jeito. E nem sempre dá certo. Vivemos quebrando a cara de vez em quando. Entristecido. Arrependido. Vontade de começar tudo de novo. Mas se nós estivéssemos dando lugar à presença de Deus. Eis que estou convosco todos os dias. Até a consumação dos séculos. A minha presença te guia. Te orienta. A minha presença te inspira. A minha presença te faz diferente. Te faz feliz. Te faz alegre. A minha presença te renova. Te restaura. Te levanta. A minha presença é suficiente. E é o bastante. Para você ter uma vida de vitória. Quantos querem vencer na vida aqui? Quantos querem triunfar contra as enfermidades? Contra as doenças aqui? Quantos querem? Eu quero te dar um conselho. É a presença de Deus, meu irmão. Não é o dinheiro. Não é a fama. Não é o amigo. Não é o pai nem a mãe. Muito menos o pastor, às vezes. Mas é a presença de Deus. Que se manifesta na sua vida. Em qualquer lugar. Você pode estar na sua casa. Você pode estar no seu trabalho. Você pode estar aonde for. Se a presença de Deus se manifestar. Saiba que você está bem. Você está seguro. Você está forte. Pronto para vencer o inferno. Aleluia. Você pode dar glória a Deus por isso. Jesus falou para ele. Hoje estarás comigo no paraíso. Ele com certeza refletiu. Mas será logo eu? Que peguei. Que fiz tantas coisas erradas. Será? Mas a presença de Deus envolveu o coração daquele homem de uma tal maneira que ele morreu. Sentindo dor. Machucado. Mas ele morreu seguro. Ele morreu tranquilo. Sabe o que aconteceu? Logo após ele fechar os olhos. Ele acordou no paraíso. Por que será que o seu amigo não fez o mesmo? Poderia. Mas a presença de Deus, ela quando se manifesta. Ela traz revelações. O outro teve a mesma oportunidade. Mas não deu lugar para a presença. Com certeza ele sentiu algo também. Mas ele foi insensível. Você está sentindo a presença de Deus aqui? Eu vou orar por você. E quem vai fazer o milagre aqui hoje não sou eu. É a presença de Deus que vai promover milagre na sua vida. O Espírito de Deus está me dizendo que há pessoas aqui. Que estão vivendo momentos cruciais. Que precisam mudar. Tem pessoas aqui que estão dizendo que não estão conseguindo orar. Não estão dando conta de ter nenhum foco mais. Se prepare porque a presença de Deus vai mudar esse quadro. Amém? Jesus esteve na região da Galileia. Uma região grande. E Jesus, ele já havia realizado tantos milagres. Mas na região da Galileia, ele tinha feito poucos milagres. Quando a presença dele esteve lá. Quando ele esteve lá presente na região da Galileia. Muitas coisas aconteceram. Mas um milagre lá em particular. Para mim foi demais. Foi fenomenal. Uma mulher. Uma mulher rica. Famosa. Importante. Uma mulher da sociedade. Uma mulher de posses. Ela sofria de um mal incurável. Ela achou que o dinheiro dela. Resolveria. E ela então começou a pagar consultas caras. Consultas com médicos. Tanto da cidade como da região. Ela saiu até para fora. Ela visitou médicos em todos os lugares. Ela gastou. Ela gastou. A Bíblia chega a dizer. E gastou. Seu dinheiro. Ou todo o seu dinheiro. Mas aí ela desistiu. Ela voltou para casa. Porque todos desenganaram. Infelizmente. O seu problema é crônico. O seu problema não tem jeito. O seu problema não tem solução. Já era para você. E ela voltou para casa. Aceitando aquele diagnóstico. Ah, vou morrer. Mas pelo menos eu vou morrer perto de pessoas que eu conheço. De pessoas que vão cuidar com certeza do meu funeral. De pessoas que com certeza vão participar do meu cortejo. Depois que eu partir. E com certeza algumas pessoas vão se lembrar de mim. Terão lembranças a meu respeito. E como eu fui uma boa pessoa. Como eu fui uma pessoa que trabalhei. Que lutei. Com certeza eu deixarei muitas lembranças boas. E ela foi para a sua casa. Esperar a morte chegar. Mas um dia. O silêncio da cidade onde ela morava foi quebrado. A rotina da cidade onde ela vivia. Foi alterada. Um alvoroço. Um barulho. Era gente gritando. Era gente dizendo glória a Deus. Osanas. E outros. Batendo palmas. E pessoas correndo. E pessoas pulando. E pessoas anunciando. Ali vem ele. Ele está chegando. E ela ouvindo aquele barulho. O que está acontecendo? Isso nunca aconteceu aqui. Esse barulho. O que será que vem ali? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvirá. Palavra. Alguém passou perto da janela dela. E disse. Você sabe quem vem ali? Não. Jesus de Nazaré. Ele estava. Ele está aí na região. Ele está fazendo coisas incríveis. Maravilhas. Coisas extraordinárias. Eu ouvi dizer que ele curou cego. Que ele curou aleijados. Paralíticos. Eu já ouvi dizer inclusive que ele ressuscitou mortos. Mortos. Lázaro. Lázaro. Quem está vindo ali é o homem que multiplicou pães. Que multiplicou peixe. Quem está vindo ali é o homem que andou por sobre as águas do mar da Galileia. Irmão. Irmão. E aquela mulher foi tomando. Sabe. Foi sendo tomada por uma fé. Por um sentimento. Porque ela já tinha escutado a cerca de Jesus. Ela tinha uma vontade de chegar perto de Jesus. De conhecer Jesus. Mas ela era impossibilitada. Ela não podia sair de casa. Ela estava esperando a morte. Só que quando Jesus ia passando bem próximo da sua casa. Quem estava no meio da multidão. Quem estava lá se arrastando. Quem estava lá. Sabe. Reunindo as suas últimas energias. Suas últimas forças. Quem? Ela. Ela não deu. Ela não deu mole não. Ela foi pedindo licença. Ou empurrando um. Empurrando o outro. Até chegar em Jesus. E quando ela tocou em Jesus. A Bíblia diz que Jesus parou. E olhou para trás. E perguntou. Quem me tocou? Os discípulos começaram a ficar até um pouco assustados por Jesus. Olha aí a multidão. Essa multidão toda que está aqui. Está te oprimindo. Está te apertando. E o Senhor pergunta quem tocou. É todo mundo está tocando. Não. Alguém me tocou diferente. Eu senti. Você sabia que você estando aqui. Dependendo do jeito que você está. Jesus está sentindo. Meu irmão. Abre seu coração aí. Fala que sua adoração é verdadeira. É sincera. Diga. Foi eu Senhor. Sou eu Senhor. Diga seu nome para ele. Eu estou na tua casa. Eu estou aqui na sua presença. Eu vim receber seu milagre. Eu vim receber a sua bênção. Senhor. Eu quero ser curado. Senhor. Eu quero ser batizado. Senhor. Eu quero ser fortalecido. Senhor. Eu quero vencer. Eu quero triunfar. Eu quero alcançar. Senhor. Você tem que dizer para ele. Qual o objetivo que você tem no seu coração. Quando você vem para se assentar em um desses bancos aqui. Você não pode simplesmente chegar e ficar calado aqui não. Só de você murmurar um glória a Deus. Balbuciar uma aleluia. Já o Espírito Santo soma seu coração. Esquadrinha seu coração. E discerne o que você quer. E o que você precisa. E o que você realmente necessita. Sinto que Deus está aqui comigo. Sinto que Deus está aqui conosco. Eu sinto que Deus está aqui conosco nesta noite. Jesus olhou para ela e disse. Filha. Vá em paz. A tua fé te salvou. Olha a Deus. Hoje. Deus quer falar isso para você. Fique em paz. Vá em paz. Eu te ajudo. Eu te sustento. Eu te levanto. Esse problema que você está vivendo. Essa dor que você está sentindo. Essa luta que está em ti inquietando. Tirando o seu sono. Tirando o seu apetite. Essa vontade de chegar. Essa vontade de alcançar. Essa vontade de conquistar. É de Deus. O Espírito Santo é que está gerando isso em você. Mas o diabo chega e fala. Não adianta sentir vontade. Não adianta desejar. Não adianta querer. Você não é de nada. Você caiu. Você não tem. Olha. Você não é ninguém. Você é insignificante. Não é essa a mensagem que o diabo às vezes traz. Ele tenta nos convencer de que nós não merecemos. Ele tenta nos convencer de que nós de fato não somos nada. Não somos importantes para ninguém. Nem mesmo para a nossa família. Quantas pessoas aqui às vezes foi tomada essa semana por um sentimento de rejeição familiar. Quantas pessoas aqui nessa noite talvez foi tomada por um pensamento. Lá onde trabalha. Lá onde estuda. Com um sentimento sabe. De exclusão. E você aceitou esse sentimento. E você se afastou. Você se excluiu. Às vezes até se trancou no quarto. Aceitando a ideia de que realmente não. Você não é de nada. Tudo está perdido. E olha que o diabo até cochichou no seu ouvido. Dizendo. Por que você não tira a sua vida? Por que você não dá cabo? Já que você é insignificante. Quantas vidas estão sendo agora. Nesse momento. Monitoradas pelo inferno. Com mensagens negativas. E quantas vidas estão descendo a sepultura. Por causa desse tipo de ressentimento. Ou desse sentimento de inferioridade. A depressão. A ansiedade. Tem tomado conta de muitos lares. De muitas famílias. De muitas pessoas. E ela não escolhe a idade. Nem a cor. Nem o sexo. Não. E nem a posição social. Eu escutei essa semana. De empresários riquíssimos. Que deram cabo a suas vidas. Sabe por que? Porque eles não encontraram mais sentido na vida. Mesmo sendo ricos. Mesmo sendo famosos. O inimigo os convenceu. De que o tempo deles na terra. Tinham terminado. E eles então por si mesmos. Tirão a própria vida. Você escutou isso na imprensa? Talvez a um amigo seu. Uma pessoa bem próxima a você. Eu estou aqui como profeta de Deus. Nessa tribuna. Para profetizar. O fim. Dessas mensagens negativas. No seu coração. E na sua mente. Na autoridade de Deus. Eu determino que as palavras negativas. Não tenham mais efeito sobre a sua vida. Não tenham mais efeito sobre você. Atenção. Você que está me ouvindo. Recebe aqui. Agora da parte de Deus. Um Espírito Santo. Que cheira. Sabe? Sentimento positivo. O Espírito de Deus vai tomar você. E você vai ser forte. E você vai caminhar. De cabeça erguida. Sempre dizendo. Eu sou. Eu posso. Eu consigo. Deus me ama. Deus me quer. Eu sou importante. Não só para Deus. Mas também para minha família. E vou fazer a diferença. Nessa sociedade. Levanta sua mão. Estenda ela agora. Para cima. Fica com ela de pé. Eu sou profeta. Quero profetizar um manção. Na sua vida. Nessa noite. A la bagada. Ramana wa suri. Canta la bagada. Aonde você está. Seja tomada. Pelo Espírito de Deus. Seja tomado. Pelo Espírito de Deus. Dá lugar ao Espírito Santo. Irmão. Se você sentir de chorar. Chora. Se você sentir de dar glória a Deus. Dê. Se você sentir de dar um grito aí. Dê. Não importa. Mas faça alguma coisa. É o Espírito de Deus. Tomando você. Nesta noite. E dizendo. Eu renovo as suas forças. Eu curo as suas feridas. Eu anulo o efeito de todas as palavras e decretos negativos contra a sua vida. O Espírito está dizendo para você. Nenhuma maldição vale na sua vida. Porque eu sou o teu Deus. É eu que te levantei. Foi eu que te fortaleci. Foi eu que te reginerei. Que te remi. E escrevi seu nome no livro da vida. Sabe o que o inimigo está tentando fazer com essa geração? O inimigo está tentando fazer com que essa geração esqueça do céu. Não tenha lembranças da eternidade. Jesus quando morreu e ressuscitou. E quando estava subindo. Ele diz. Eu vou preparar-vos lugar. Para que onde eu estiver. Estejais vós também. Quantos querem subir para o céu? Quantos querem viver com Jesus na glória? Está chegando a sua hora, meu irmão. Está chegando a nossa oportunidade. O arrebatamento da igreja está para acontecer a qualquer momento. Se isso não alegra o seu coração. Realmente tem um problema sério. Que você precisa resolver. E esse problema é só você e Deus. E o Espírito Santo. Deixa ele tocar a sua vida nessa noite de renovar. Aquela mulher voltou curada para casa. Ela voltou saltitante, alegre, feliz. O que os médicos não conseguiram fazer. O que os remédios não produziram em mim. Eu consegui. Eu alcancei. Só foi um toque naquele homem. Sabe qual é a virtude que saiu de Jesus? A gloriosa presença. A gloriosa presença. O que ela estava feliz? A misericórdia. A e-了í. Vai.